Próximo Falei de novo Próximo Próximo Porra Tomando o cu esse cu frouxo do caralho Esse cu caralho do frouxo Dá o dardo Dá o dardo Não tá? Acabessou Acabessou minha bola Você sabe que é frouxo? Hein? Esse tempo todo Eu vou girar pra você ter que te dar Ae, já vem agora Dá o dardo Tá o dardo Pãe Próximo Eita, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Nice to meet you Nice to meet you too Eu tô ligada Eu tô ligada Dá o dardo Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é isso? Tem gente Foi exatamente Pode parar de vir Isso aí, qual que você quer? A última letra Olha O que é isso? O jogo O que é essa? Essa? O que é isso? Que porra! Essa é aquela parte maluquinha que vai pra trás do maluco Maluca E essa é a parte maluquinha Não, pera Eita porra Essa eu não vou fazer por muito tempo, essa foi perfeita Então Diz-me o que fazer O que é isso? 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 É a parte pessoal É a parte pessoal É a parte pessoal É a parte pessoal É, acadê Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.